Até no dia, a documentação estava tudo normal. Então, acho que também até amanhã, a documentação estava tudo normal. Não tem motivo para ficar exaltado. Tem que aguardar e aguardar o melhor momento, porque o melhor momento não é. Por quê? Vamos supor, principalmente, se esse menino está bem, você não tem necessidade de tirar ele agora. E hoje, qual que é a nossa limitação? É ir para um mensagem funcional de infecção. E a chance de tirar. Qual que é o melhor lugar para o menino? Enquanto estiver bom. Não tem necessidade. Dá para esperar. Tem que ser uma coisa problemática. Se fosse uma emergência, igual eu tive lá agora, com o nosso filho, retirar um menino lá, aí é excelente.